Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Hoje eu tô aqui pra listar os bons motivos pra você tirar essa Jhin do porão, colocar uma build simples e simplesmente detonar no abismo. Além de uma das personagens mais bonitas de Mondstadt, Jhin consegue curar toda a sua equipe apenas com seus ataques normais, consegue dar stag em inimigos de elite com apenas o seu ataque carregado, consegue pegar um pacote de inimigos, levantar e soltar apenas segurando a sua habilidade elemental, fazendo galinha gorda com seus inimigos. E aí? Tá, tá, eu sei, eu não te convenci. Vamos lá, Jhin é uma baita healer que pode ser buildada também como uma sub-DPS. Possui uma alta capacidade de cura na sua ultimate pra toda a sua equipe que está fora de campo, isso quando a Jhin tá bem cuidada. Sem contar que vai gerando uma cura constante que gera vários redemoinhos durante alguns segundos, removendo a resistência elemental dos mobs que tem o elemento aplicado na cabeça. Então quanto mais elemento você tiver, mais vai remover a resistência elemental de todos esses elementos se você acertar na rotação. A Jhin até hoje tem o maior destaque em times de Sunfire, né? Onde você reduz a resistência elemental dos inimigos e consegue buffar um pouquinho o dano como um todo. Sempre via mais Jhin com Ayaka, com Ganyu e agora até mesmo com Ryza, tá? Usando alguns atributos de proficiência pra ajudar nas reações. Fico muito feliz em ver que a Furina tá trazendo a Jhin novamente pro meta. Muito feliz mesmo! Com melhores taxas de uso na Jhin como um todo em várias equipes e taxa de uso da própria personagem que foi aumentando. Mas enfim, vamos dar uma olhada nos seus talentos. Vindo aqui pro jogo, vamos lá, talentos. A gente tem o seu ataque normal, que é exatamente o que eu disse. Você realiza 5 golpes e esses 5 golpes tem uma pequena possibilidade, né? 50% de chance de regenerar aí a vida equivalente a 15% do ataque da Jhin. Assim como a Charlotte e como a Kiki, ela é uma healer que cura baseado no seu ataque. Diferente dos outros healers do jogo, tá bom? Sua habilidade elemental, ela possui dois métodos de você usar. Você pode carregar ela e pode dar só uma lapada seca. No final das contas, vai ser o mesmo multiplicador, não vai mudar muita coisa. A diferença é que quando você segura ela carregada, você consegue arremessar os inimigos. O que é bem divertidinho pra você fazer uma zoeirinha ali e aqui, né? Em mundo aberto dá pra brincar bastante com isso. E por fim, a gente tem o seu maior destaque, a Brisa de Dandelion, tá? Que é um ponto muito forte da Jhin, que é uma exclusividade dela, eu diria, né? Justamente por causa do Sunfire, que ajuda muito mesmo, vocês não tem noção. Principalmente a galera que faz times de Melch aí, né? Cara, o resultado é surpreendente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá agora, como vocês podem ver, o campo de Dandelion, ele vai regenerar continuamente a vida dos personagens que estiverem dentro da área. Vai conceder o atributo de Anemo, né? Causando dano Anemo aos inimigos que entram ou saem do campo. Então, entenderam por que ela consegue reduzir a resistência elemental de diversos elementos ao mesmo tempo? A justificativa é essa Ultimate, que é sensacional. E por fim, a gente tem Deixa o Vento Guiar, né? Que é uma das passivas até que legais, que quando você usa Ultimate, vai regenerar 20% de energia elemental pra você tá rotando novamente a sua equipe, fechou? Basicamente isso daqui não tem muito segredo, né? Constelações, vamos lá. A sua C1 aumenta a velocidade de sucção da espada temporal após você manter pressionado por mais de 1 segundo, aumenta o dano causado em 40%. A gente tem a sua C2, que quando ela pega um orb de partícula elemental, todos os membros da equipe vão ter velocidade de movimento e velocidade de ataque aumentada em 15% por 15 segundos. A gente tem a sua C3, que é nível de talento. Sua quarta constelação, dentro do campo criado da brisa, né? Da Ultimate, todos os inimigos terão sua resistência a Nemo diminuída em 40%. Essa é a justificativa de uma galera usar a Jin com o Xiao, principalmente quando tem a quarta constelação. E por fim, a sexta constelação, o dano recebido é reduzido em 35% dentro da área criada pela Ultimate. Após você sair do campo de Dandelion, esse efeito dura por 3 ataques ou 10 segundos. Olha que interessante. Voltado pro foco total da Jin, é uma constelação bem ok, eu diria. Bom, dado essas aplicativas, vamos lá agora. Melhores artefatos pra você tá colocando nessa moça bonita. Sombra Verde, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção, já que vai reduzir a resistência a Nemo como um todo, né? Ela vai entrar em qualquer time que tenha nesse jogo, basicamente. Com exceção de times de Bloom e times de Monogel, né? Porque de resto ela vai entrar em tudo. Mas enfim, vamos lá. Artefatos, novamente. Sombra Verde, 4 peças, 2 peças. Vai aumentar o seu bônus de dano a Nemo em 15%, o que acaba auxiliando ali pra você tirar um dano a mais, né? E 4 peças, aumenta o dano do Redemoinho em 60%, e dependendo do tipo Elemental infundido, vai reduzir a resistência a Nemo de 40% por 10 segundos, tá? Do elemento. Se o inimigo tiver com Pyron na cabeça, você fazer uma reação de Redemoinho, né? Tanto com a habilidade Elemental ou com a Ultimate, você consegue aí, tá? Reduzindo a resistência a Nemo dos inimigos. Então, por isso aqui que no final das contas é uma boa. Principalmente pra times com a Furina. Você vai levar a Jin, ela vai ser uma debuff, né? Pros inimigos, vai aplicar debuff de resistência a Nemo nos inimigos. E vai ter um poder de curar extremamente alto, o que vai auxiliar pra você ter mais pontos de fanfarra durante a Ultimate da Furina e assim, tirando mais dano, tá? No que que você precisa focar? Status gerais aqui. Como a Jin tem um custo de 80 pontos, é sempre interessante você deixar sua recarga de DG acima dos 150%. O mais próximo possível de 165, 170, 180 de recarga já vai ter legal. Por isso que muitas pessoas acabam colocando Favonius na Jin, né? Porque auxilia bastante, tem uma recarga muito alta. Porém, você tem que colocar a taxa crítica. Mas enfim, a gente já vai chegar nesse ponto. Focus aqui que você precisa focar relógio de ataque normal, cálice de ataque e tiara de bônus de cura ou de ataque, tá bom? Lembrando, eu prefiro colocar bônus de cura, né? Eu coloquei essa de ataque aqui pra fazer um teste. E cara, ataque vai curar bem menos, entendeu? Então acaba compensando você colocar bônus de cura. Ah, casual, mas a Jin acende com bônus de cura. Independente, vai curar mais do mesmo jeito se você utilizar bônus de cura, tá bom? Inclusive, deixa eu pegar minha tiara de bônus de cura aqui, que ela tá aqui em cima. E é uma tiara que ficou até com a taxa de dano bem bonita, né? Inclusive, 10 de taxa, né? Não ficou tão bonita assim, ficou bem ok, né? Por exemplo, a minha Jin tá com 42, 100, 140. Vai rotar desse jeito? Vai ter uma certa dificuldade, mas dá pra fazer. Eu vou pegar mais ou menos a noção, a diferença de você usar uma tiara de bônus de cura. Pra uma tiara de ataque, fica entre 2000 e 2500, o que no final das contas faz uma certa diferença. Principalmente naqueles procs, né? Ela fica dando de curinha no final das contas, entendeu? Quando você tá sob o efeito da Ultimate. Ah, pra você que não sabe onde farm a Sombra Verde, é nesse domínio aqui, tá bom? E quando você chega numa AR muito avançada, você consegue obter uma possibilidade de você pegar esses artefatos lá na banca de síntese. Você vai trocar lixo por mais porcaria, mas no final das contas acaba vindo uma coisinha boa, né? Enfim, dá pra aproveitar. Pode demorar, mas dá pra aproveitar. Segundo o melhor set de artefatos, dependendo do time que você for estar utilizando, Ritual Real, 4 peças. E por fim, dá pra você fazer sets quebrados, como bônus de cura e ataque, tá bom? Gladiador, né? E derivados que dão 18% de ataque. Ah, Casual, eu quero fazer um Ajin DPS. Tá bom, quer fazer Ajin DPS, 2 Gladiador e 2 Sombra Verde. É aquele clássico clichê de build arroz com feijão no final das contas, tá? Copo de bônus de dano anemo, tiara de taxa ou de dano crítico, relógio de ataque e buscar taxa, dano crítico, recargo de energia e ataque nos status secundários, tá bom? Deu pra aprender mais ou menos? Cara, se for upar a Ajin, dá pra você fazer Ajin Física também, se for upar a Ajin Física, vai ter que upar esse ataque normal, né? Eu upei um pouco do ataque normal, porque a gente usa isso daí pra bater nos inimigos, então eu quis aproveitar um pouco mais dessa passiva que a Ajin tem, entendeu? Embora não vai agregar muita coisa, né? Mas enfim, eu sou upei porque eu gosto bastante da Ajin e eu vou tricoroar essa personagem futuramente, ou assim eu vou. Mas enfim, vamos lá, no que você precisa focar no geral? Coroa, se for colocar na Ultimate da Ajin, tá? E o resto pode deixar aqui no 8, 8, entendeu? Principalmente o habilidade elemental, pode deixar ali no 8, né? No 7, enfim, a Ajin quase não usa habilidade elemental. Ela só usa esse poder pra gerar energia pra ela mesma, de resto, whatever, né? Armas pra você utilizar no Ajin, vamos lá, vamos começar com as 4 estrelas, galera? Armas 4 estrelas aí de suporte, você pode estar colocando aí, vamos lá. Flauta dá pra você utilizar. Essa belezura aqui, ó, quanto a R5, né? A Menoma também é uma boa opção, já que ela fornece muito ataque, entrega bons resultados. Uma das melhores armas, sem sombra de dúvidas, é a espada de Favonius. Só que se você colocar Favonius, novamente, é que nem eu disse alguns minutos atrás, precisa ter pelo menos 55 de taxa acima, tá? Porque assim, quando os acertos críticos acertarem os inimigos, vai gerar aí partículas elementais, entendeu? Então esse é algo muito positivo e vai auxiliar bastante sua equipe, né? Com recarga, tá bom? Se caso você não tiver nenhuma dessas aqui que eu mencionei, lembrando, tá? Favonius, eu colocaria em primeiro lugar, justamente por ser mais útil, né? E carregar todo mundo e tal. Dá pra colocar também a Menoma em segundo lugar. Talvez Flauta em terceiro, né? Espada do Sacrifício também dá pra você colocar, já que o jogador consegue ter duas habilidades elementais. Isso pode auxiliar bastante, dependendo da situação. E armas opcionais que dá pra você estar colocando também, seria a Púdrida, né? E por fim, o Cano, tá? Que também fornece muita recarga e um ataque bem legal, tá bom? Dá pra você ativar essa espada aqui, o Pada, pode colocar também, né? Enfim, mais pelo ataque que ela fornece, que vai auxiliar bastante aí no final das contas. De resto é basicamente isso daqui, tá? Se for fazer uma Jean DPS, cara, DPS é aquele ponto, né? Você pode colocar qualquer coisa que tenha taxa e dano ali, né? Ou seja, espada da Ayaka, mais pelo dano crítico, espada negra, enfim, do passe. A nova espada do passe também, qualquer coisa que dê taxa e dano crítico. Até essa daqui, ó, Penhasco Obscuro, pode ser atrativa, né? Pra você conseguir otimizar os status da Jean, fechou? De armas 5 estrelas que a Jean pode utilizar, espada Celestial, Falcão, talvez espada do caso, pra você dar aquela equilibrada na proficiência pra fazer um Sunfire, pode ser uma boa opção também. Então, é dessa forma que funciona essa personagem, tá? Pessoal, eu fico extremamente bobo do quão fácil é buildar essa personagem. Bem simples, nem à toa que eu tô criando vergonha na cara e consertando a minha Jean da conta secundária. Mas é isso daí, vamos lá brincar no abismo com o Furina? Vamos dar um pulinho aqui embaixo. Eu já fiz o abismo, tá? Inclusive, vai sair vídeo no canal secundário, né? Sobre eu fazendo esse abismo aqui, né? Mas, enfim, vamos lá então, dar uma brincada. Por mais que já tenha ficado na cara o que eu acho da Jean, né? Ainda a gente vai ter as conclusões sobre o personagem. Então, primeiramente aqui, vamos colocar esses três caras aqui, ó. E vamos colocar a Jean. Cadê a Jean? Jean, 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 aqui Jean e John Lee. Hum, vida máxima. Melhorar a Furina. Poderia pegar o de ataque, né? Mas, enfim. Vamos lá, começar com o teammate. Aquelezinho. Ó, como os bichos ficaram fora, eles não conseguem... É, como eu poderia dizer... Acertar, né? Enfim, você tem que calcular certinho. O Sunfire, ele funciona muito bem. Essa ultimate da Jean, ela funciona muito bem quando os inimigos não têm tanta movimentação. Quando tem muita movimentação, pode te atrapalhar, né? Então, é sempre um problema ficar esperto, ó. Ó, Redemoinho. Tirou resistência elemental. Ezinho. E, ó. 39 mil. 42 mil no carregado do Gillette, né? Beleza, aqui dá pra gente brincar melhor. Vamos usar o ultimate aqui. Furika. Jin. Olha isso, rapaziada. Vocês viram lapada de 100 mil, galera? É, meus consagrados, né? Brinquedo não, o negócio é bolado mesmo, hein? Rapaz. Tá aí, cara. Jin tancho, né? Vamos lá, de novo. Molhar os bichos. Tá, aqui a Jin não vai brilhar muito, não. Porque é aquele ponto, né? Aqui é só... Quebrar o escudo elemental do bicho, tá? Vamos lá. Aqui vai uma utilidade pública. Toda vez que você estartar essa sala, corre aqui pro canto, ó. Você vindo aqui pro canto, os bichos, eles vão... Vim pra aqui, né? Então fica melhor pra você acertar todo mundo, até mesmo petrificar a galera, entendeu? É bem mais de boa mesmo, né? Deixa eu tirar a resistência elemental aqui. Eu nem o Tej Furina vou deixar pra outra hora. Vamos lá. É meio complicado fazer um guia da Jin e usar outros bonecos que estão extremamente fortes, né? Meio que rouba o brilho do boneco, mas enfim. Ó. Vamos lá. Ô, caraca. Na hora que ia dar a lapada aqui. Olha isso, guys. 54 mil. Quase que a resistência elemental do bicho foi reduzida, né? Então, deu pra ter uma noção do porquê que a Jin é muito interessante? Ó, sem contar a cura que ela forneceu pra toda a equipe. Cura todo mundo, basicamente, né? Vamos lá, ó. Até 45 mil, né? Muito dano, né, pessoal? Tá doido? O Gillette é muito forte. Show. Taxa crítica? Hum, atrativo. Vamos lá que a gente vai ter os Kairag e esses rapazes aqui, ó. Isso aqui é sempre interessante tu tacar a galera pra cá, ó. Dá aquela empurrada lá. Os dois ficaram juntos. A gente usa o Sunfire aqui. Sunfire não. Toda vez eu confundo o nome, velho. Ultimate ali, né? Enquanto isso, a Jin tá curando todo mundo da equipe, né? É uma healer maravilhosa, cara. Não tem o que dizer, pessoal. A Jin é incrível. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. É uma maravilha de personagem. Aqui vocês fazem o seguinte. É só ficar aqui nesse canto aqui, ó. Que esses dois chifrudos vão vir pra cá. Deixa eu dar o ole aqui. Eu tô tomando dano. Ó, vem pra quê? Eles vão querer vir pra essa direção. Se não vier, é menos mal, tá? O importante é eles virarem pra cá. Ou seja, é só vir pra aqui agora que eles vão... Que o daqui vai querer dar ré, ó. Ó, só vir pra trás. Cadê? O de lado da frente vai se posicionar pra frente. Olha lá, vira. E agora é só... Tacar aquela pedrada marota pra travar eles. Ultimate. Ultimate... Wazinho da Jin aqui. Cadê a recarga de energia? Minha Jin tá bem problemática, né? Precisa melhorar essa recarga. Ó lá, ó. Vambora. Nossa, eu tomei duas... Duas negócios seguidas, hein? Sacanagem, galera. Ganzan. Mas dá pra fazer tranquilo, ó. Um minutinho, dá pra fazer essa lá de baixo, né? Esses dois arautos aí... Aqui meio que não zoada, mano. No abismo. Vamos lá, pessoal. Conclusão agora. A Jin é uma personagem extremamente forte no quesito de cura. Pra ter um baixo custo desse nível, como eu disse pra vocês. Black é um healer que só funciona com ataque e recarga de energia. Ela só precisa disso, entendeu? É extremamente forte, né? Igualmente, vocês viram. Cara, manteve minha equipe a todo momento, né? Com mais de 50% de HP healada. E olha que minha Jin tá com o talento no 8. Nem tá maximizada ao máximo. E ainda assim, deu pra vocês verem o potencial que ela pode entregar. Lógico, tem pequenas exceções, como eu disse no começo do vídeo. Talvez Bloom não funcione muito bem. Monogel e algumas outras dúzias perdidas aí que eu realmente não sei. E você também não deve lembrar, né? Mas se lembrar, comente aqui embaixo, tá bom? Bom, gente. Esse foi o videozinho. Espero que tenham gostado. Se você achou esse vídeo aqui útil, dá um likezinho aí. Se inscreve no canal, tá? Galera, por favor, buildem a Jin. Vocês vão gostar, tá bom? Extremamente forte. Muito bonita. Tem as animações bonitas também, né? O carregado da Jin é bem diferenciado. Saiu umas dandelhos, né? Da espada. É algo muito bonito. Quer ver? Se diga só que da hora, ó. Olha lá. Muito bem feitinho, né? Então, novamente, eu reforço. Se você quer uma healer muito forte, com custo meme, vai de Jin. Porque essa loira é muito forte, tá? É isso, gente. Obrigado. Deixa o likezinho aí. Não esquece de conferir o último vídeo. Tamo junto. E tchau, tchau. Buildem a Jin, tá? Já vou puxar topé.